Quem tem uma parafusadeira dessa aqui é a Black & Decker LD-008. O que acontece? Ela tem essa placa aqui de carregamento da bateria e ela é muito frágil. Aqui a entrada é micro USB. Ela é soldada aqui na placa e aqui trepida, né? Com o tempo começa a soltar aqui, dá mau contato e chega até a descolar. E para de carregar a bateria. E uma placa dessa aqui no Mercado Livre, se for procurar aí, está na faixa de R$150 a R$200. Ou seja, é muito caro, não compensa. Você vai procurar uma parafusadeira dessa aqui nova, hoje em dia deve estar uns R$200. Quase o preço da parafusadeira completa, uma placa. E para tentar salvar aqui, o que eu fiz? Eu comprei essas duas plaquinhas aqui, bem pequenininhas, na Shopee. Paguei R$7,60 cada uma, né? E comprei também essa entrada aqui, ó. Entrada fêmea P4. Para carregar, né? Eu fiz aqui a solda aqui, tudo bem simples. Depois no final do vídeo eu deixo o esquema. Mas muito simples. E aparentemente deu certo, ó. Está desligado, está vendo? Ó. Eu vou apertar aqui, ó. Está vendo? Parece que funcionou. Daí agora só falta posicionar essa peça aqui, a tomadinha para entrar aqui. Mas é bem simples, é só pegar uma retífica, uma faquinha quente, qualquer coisa aqui, ó. Acomodar aqui. Daí eu vou fazer isso agora. E depois eu volto a gravar de novo para mostrar para vocês como ficou. Aí. Eu terminei de montar. Deu tudo certo. Ficou firme aqui a tomada. Está funcionando. Beleza. E já era. Eu gastei duas placas. Daquelas que eu mostrei no começo do vídeo. É um rabicho P4 fêmea. Gastei um pouquinho de fita isolante para isolar aqui os contatos aqui dentro. E o ferro de solda só. Daí agora no final do vídeo eu vou deixar o esquema da ligação. E a descrição dos produtos que quiser tentar fazer na tua casa aí é facinho. Eu não manjo nada de elétrico, eletor, nunca nada. Consegui arrumar? Então você também vai conseguir. Beleza? Um abraço e tchau. Um abraço e tchau.